Os piores cegos Ele creu ainda que não via Acreditava no santo que vivia Ele creu, insistiu, persistiu e logo viu O que o mundo não vê Esnova e não acredita Diz que não vai acontecer Mas como cego Bartimeu Pela fé você vai ver Milagres em tua vida O impossível hoje vai acontecer Receba, acredite Que a glória de Deus você vai ver Os piores cegos são aqueles que não veem O santo dos santos que habita nos céus Bartimeu era cego mas em seu coração Uma força divina e santa habitava Ele creu ainda que não via Acreditava no santo que vivia Ele creu, insistiu, persistiu e logo viu O que o mundo não vê Esnova e não acredita Diz que não vai acontecer Mas como cego Bartimeu Pela fé você vai ver Milagres em tua vida O impossível hoje vai acontecer Receba, receba, acredite Que a glória de Deus você vai ver Que a glória de Deus você vai ver A glória de Deus A glória de Deus Que será o teu milagre, a tua glória O impossível de Deus na tua vida